Feliz Natal a todas as famílias Que a beleza desse dia tão lindo Lhe traga paz e harmonia Saúde e felicidade Prosperidade e concretizações No ano novo que vai nascer Feliz Natal e próspero ano novo A todas as famílias No ano novo que vai nascer No ano novo que vai nascer Obrigado.